Olá, você que está chegando ao meu canal. Meu nome é Márcio Léo, eu sou coach, sou professor de biologia e um verdadeiro apaixonado pelo cérebro humano. Essa máquina louca que é capaz de te colocar nas melhores e também, às vezes, nas piores situações. Eu sou professor em pré-vestibular, em cursos preparatórios aqui em BH, há mais de 20 anos. E nesse tempo todo, acompanhei cerca de 80 mil alunos, vendo cara a cara, percebendo as suas reações, seus estímulos e tentando ir chegando a uma compreensão de por que há tantas diferenças entre eles. Qual é o mindset daqueles alunos que conseguem ser aprovados nos cursos de alta excelência? Por que eles fazem a diferença? O que eles têm? Eu consegui enxergar isso e pesquisando outras pessoas também e outros autores que também pesquisaram situações semelhantes, mas em outras áreas, por exemplo, os grandes empresários, os atletas de alto nível, nós chegamos e percebemos que todos eles têm uma coisa em comum, a sua mentalidade, uma visão extremamente positiva da sua capacidade de ir além. Lógico que essa capacidade não é simplesmente sentar e esperar. Nesse canal, então, eu vou te dar as principais dicas sobre produtividade que são voltadas no primeiro momento para esses alunos. Logicamente que elas vão ser aproveitadas aí ao longo de toda a vida, eu te garanto. Mudar a mentalidade, quanto mais cedo for, melhor é para você. Se você, então, é um adolescente, se já é um jovem adulto, ou se é um adulto com idade mais avançada como eu estou, não tem problema. Toda hora é hora de mudar o seu cérebro. Então, se ainda não está inscrito, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber as melhores informações sobre alta produtividade e quem sabe também ser aprovado aí no concurso, no vestibular que você quer ou ter uma ótima nota no Enem. Lembre-se, quem quer faz os meios, quem não quer, geralmente fica inventando desculpas e eu acredito que esse não é o seu caso. Se você chegou até esse canal, é porque você quer ir além. Se inscreva, então, forte abraço e eu te espero no meu canal. Tchau, tchau!